Como é que foi essa fita aí desse teu camarada aí? O pai dele matou ele? Foi, velho? Foi, a gente... O Guedes, ele é o dono da Sinapse Produção Sinapse É, é um... Eu já ouvi esse nome já Sim, pô Você trabalhava lá no esquema, né? É, na área de tecnologia O Guedes chegou a ter uma reunião com ele Ele era voltado para tecnologia, o cara cabeçal E a gente tinha conversado na quinta-feira E a gente tinha conversado na quinta-feira Tinha feito uns acertos nossos Que, graças a Deus, eu com ele não tinha problema E aí ele falou que ia ter uma conversa com o pai dele E dessa conversa, posterior para frente Eles entraram numa discussão, que eu não estava presente Eu não posso falar o teu, como chegou a acontecer os fatos Mas que foi cefada a vida dele O pai dele pegou a arma e disparou Onde que foi? Caraca! Direto no coração Tem uns quatro meses que aconteceu isso Na Ceilândia? Na Ceilândia Caramba, que triste, né? Nossa, treta, mano Muito triste O cara de 32 anos, recém-casado Pai de um filho Um cara com promissor Muito, muito promissor Para a vida Como empresário Era foda Eu fazia o meu papel dele A gente estava crescendo muito E hoje a gente está aí Tem outras pessoas tocando Tentando tocar o sonho dele Porque não é a mesma coisa, né? Não é a mesma garra Não é a mesma tensão E eu estou aí Me ajustando Me corrigindo Porque agora Eu vou ter que caminhar E é aí agora que eu tenho que Mostrar o que ele me ensinou Ele foi parceiro, irmão E foi um cara que Foi pouco tempo que a gente conviveu Mas conviveu diariamente Às vezes o seu irmão Não é aquele de sangue É aquele que está contigo ali O que der e vier Às vezes nem o nosso irmão de sangue Está com a gente Tem tanto, né?